Fábio, muito boa noite, muito boa noite, Fábio. Uma excelente live a todos, super educado ele. A margem líquida de açaí ser menos de 2% em um setor competitivo, não lhe preocupa, Cassiano? Obrigado. Não, não me preocupa, porque se você olhar... Uma coisa que eu falo constantemente, diga as passagens nas análises, a margem do açaí não é uma margem de cruzeiro, certo? Ele não tem 2% de margem em um setor competitivo, porque aquilo ali é o que ele tem em um momento de calmaria. Ele tem 2% de margem em um setor competitivo, porque nesse momento ele está alavancado consideravelmente, o que obviamente acaba detonando a margem líquida, certo? Eu tenho antes de... Aliás, demonstrado nas análises também. Antes do resultado líquido, eu tenho um resultado financeiro que é claramente afetado pela alavancagem mais forte, ou seja, eu estou pagando juros porque eu cresci por alavancagem, eu tomei dívida para poder comprar as operações do extra, eu tomei dívida para poder reformar as lojas do extra, então, assim, aquilo ali não é eu numa situação de tranquilidade, estabilizado, com tudo ajustado, e aquela dali é a minha margem líquida, certo? Não é esse o caso. O caso ali é, obviamente, tanto é que a gente vê isso pela margem ebítida, que é operacional, que vem em níveis muito competitivos, um setor bem positivo. A questão da margem líquida ali é muito a pressão da alavancagem mais alta, que é algo que a gente fez para poder crescer nesse momento, e com o tempo, com a redução da alavancagem, aquilo ali tende a reduzir, e aí você vai ter alívio na margem líquida. Muito possivelmente, inclusive, pela continuidade do ganho de qualidade operacional entregue, pelas operações ali que estão sendo, que foram convertidas, e que estão claramente, à medida que vão maturando, ganhando melhor qualidade. Então, me preocupa zero a margem líquida. Me impressiona, diga de passagem, que ele tem a margem líquida positiva num momento alavancado daquele jeito. A gente está com 4, alguma coisa, vezes dívida líquida sobrebitida de alavancagem, e a operação ainda consegue dar lucro. Então, essa é a parte que me impressiona, não a parte da margem líquida abaixo. Não dá para olhar para aquela margem líquida e falar a operação tem essa margem líquida. Não, a operação está com essa margem líquida por causa da pressão de um endividamento mais alto. Então, não, me preocupa zero. Se você olhar a qualidade do resultado operacional, você vai ver que para o setor dela está indo muito bem.